Oi, minhas lindas e lindos, vou mostrar o meu domingo pra vocês. Agora a gente tá indo num parque dar uma volta. É, o que eu ia falar? E vou colocar minha roupa, já que a gente já tá saindo. Vou colocar esse short, só um shortinho bem levinho, né, porque... Vamos caminhar? Então, já estamos saindo, daí eu vou mostrar meu domingo pra vocês, como que vai ser. Que nem eu sei como vai ser. Só sei que agora de manhã a gente vai fazer isso. E vai um... a minha amiga, que a gente saiu com ela ontem à noite, né, a gente convidou de fazer isso hoje. Ficou assim minha roupinha, vou pôr um tênis e vamos lá. Já paramos pra comer. É, pastel no café da manhã. Dá oi, pessoal! Tchau! Tchau! Olha que lindo Mesmo com o tempo fechado Agora vou comprar as coisas pra fazer almoço Paramos aqui no hortifruti Vamos comprar frango assado Olha os frangos Tanto R$7,00 o brócolis Acho que vou pegar dois Vou fazer bastante macarrão Um mais outro Dois O bacon Vou pegar esse aqui Eu não conheço essa marca Mas tá muito bonito esse bacon R$15,00 Vou pegar uma cebola grande Porque é só pra hoje Amanhã eu vou fazer mercado O que mais? Vou pegar tomate Vou fazer uma saladinha de tomate Pega dois Pega três Vai estar em quatro pessoas Três, tá bom? Olha esse Tá todos muito maduros Não Não Ó, achei um bonito Ó, esse Esse aqui Gente, eu preciso pegar mais coisa, né? Que eu vou fazer uma sobremesa também E aí eu vou no mercado ali embaixo Pertinho Porque aqui tá muito caro Um creme de leite de caixinha Quase R$5,00 Que eu vou ali rapidinho Debaixo Porque eu tenho que pegar Várias coisinhas Agora sim, gente Ó, mercado grande Não posso esquecer De pegar tudo Que eu tenho pra pegar, né? Veio só eu O Gustavo Ficou no carro Pegar queijo Bem melhor, né? Vou pegar três Ops Pro macarrão Eu vou pegar desse Porque Mais saudável, né? Vou pegar três Que eu vou fazer bastante macarrão Gelatina pra sobremesa Eu vou pegar de morango Cadê? Abacaxi E uva Valeu a pena ter vindo aqui Porque o de lata Tava R$8,00 Lá Agora eu vou pegar Queijo parmesão ralado E acabei Um Guaraná também, né, gente? Tratar as visitas bem Já dei início ao almoço Eu tô parecendo doida Olha o meu cabelo Vou fazer um pacote de macarrão Porque minhas visitas Comem demais Né, Gabriel? Vou fazer um pacote de macarrão Tô zoando E vou começar a picar as coisas agora O brócolis tá aqui já cozinhando Você coloca o macarrão inteiro Ou você corta ele na metade? Corta inteiro É? Você corta? Eu corto, não consigo fazer inteiro? Eu coloco ele inteiro na panela Mas aí depois ele vai descendo? Ele vai descendo Aí coisa por inteiro, será? Ah, então vou fazer hoje assim Hoje eu não vou cortar o macarrão Vou colocar inteiro Porque minha amiga manja Ela falou que pode pôr Vamos ver quando ele começar a baixar Aí ele já vai abaixando e vai cair Agora eu vou fazer uma sobremesa Que eu já queria gravar pra vocês Aí eu vou aproveitar pra fazer hoje Bem facinho Sai menos de 15 reais a receita Eu gastei 14 da outra vez que eu fiz E ela fica muito linda Eu vou mostrar o que eu vou usar Vou usar 3 cremes de leite E 3 gelatina Eu escolhi de uva Ah, vocês viram no mercado, né? Uva, abacaxi e morango Vou usar a forma de pudim E eu vou colocar um pinguinho de óleo Ó, foi demais Mas eu vou tirar E aí eu vou passar com papel toalha em tudo Pra depois ela sair bem facinho Aí não pode deixar excesso de óleo, tá? Vai passar bem pouquinho Vou tirar um pouco também com papel Vou usar 150ml de água quente Então eu coloquei ali Ou um copo americano, tá, gente? Vou colocar uns 35 minutos aqui no micro-ondas Será que pode ir nesse negocinho? Acho que pode, né? Vou passar com um copo, é melhor Aí eu vou pôr 35 segundos Agora sim Que daí eu vou usar na gelatina, tá? Agora vamos lá É a gelatina E a água quente Ops, calhar a água tá aqui Tá quente esse copo E aí eu vou bater Isso aqui só até dissolver a gelatina E agora coloco o creme de leite Ui, foi Aí vou bater de novo Tô querendo gravar e fazer ao mesmo tempo Ó, eu tô derrubando as coisas ali Vou colocar aqui E vou levar pro freezer Por 20 minutos O bacon já está fritando Pra começar o molho do macarrão E aqui, ó, eu já coloquei a gelatina de uva agora Já deu lá os 20 minutos do outro Então eu já começo a fazer este daqui Mesma coisa, tá, gente? Vão ser três camadas Creme de leite Creme de leite Ficou durinho, ó 20 minutos Agora eu vou vir com a próxima E aí mais 20 minutos de novo Ô macarrão, eu não tô gravando passo a passo pra vocês Porque já tem no canal, tá? É no último vídeo de jantar completo aqui desse macarrão Aí pra não ficar repetitivo Tô mostrando assim só por cima Última camada, gente Agora finalizando com a de abacaxi Agora vai ficar uma hora no freezer Já dá pra virar Mas vai acabar ficando mais a minha Porque a gente vai almoçar ainda Mas pelo menos uma hora no freezer, tá? Pra antes de virar O almoço ficou pronto Ó, o frango que a gente comprou O macarrão Tem que dar uma mexidinha Eu coloquei queijo mussarela Parmesão nele E tomate que a Milene cortou Caladinha de tomate E também tem que dar uma mexidinha É uma mexidinha Ó, ó Tem que dar uma mexidinha E você vai ficar E você vai ficar E você vai ficar Muita mais E você vai ficar E você vai ficar Se você vai ficar Tem que ficar brouco Olha o Gustavo com o vidrito em casa Nem liga Deixar o vidrito dele sozinho Gente, ficou um pouco mais de mora no freezer Tá bem durinho já Aí eu vou passar a faca assim ao redor Aqui e aqui no meio também Olha que lindinho que ficou Sai bem fácil Ai gente, eu falei que ficava lindo Olha essas cores Vou cortar agora pra vocês verem Ó o pedaço cortado, que lindo Ficou bem certinho, tá vendo? Os três juntinhos Olha por dentro como que é Quer mais? Ó, tem gente que faz essa sobremesa e coloca leite condensado junto Mas eu faço assim pra ficar levinho, não ficar tão doce Aí quem quiser pode pôr leite condensado por cima Que é o que eu fiz agora Mas sem leite condensado já fica bem docinho Eles acabaram de ir embora E olha só A Milene lavou toda a louça, gente Eu segurei ela umas duas vezes pra não lavar E ela acabou lavando Olha que bonitinho Tudo lavado já pra gente Olha o tanto de louça que tinha O Gustavo sem vergonha na cara Dormindo com visita Do lado da visita ele dormindo Puxei só E agora eu vou deitar aqui, né? Assistir vídeo do YouTube Voltei Depois que eles foram embora A gente dormiu Já jantamos Comemos frango puro Gente, frango e batata Aquelas batatas que vem com frango Jantamos isso porque sobrou bastante frango Agora eu vou tomar banho Antes de entrar Vou lavar o meu rosto Que eu lavo aqui fora O meu rosto ultimamente Não sei o que está acontecendo Não para de sair espinha Geralmente só me dá espinha Quando eu estou de TPM Mas Mas está dando direto agora Aí o que eu estou fazendo Eu estou passando Esse Demaquilante aqui Pra derreter Protetor solar Na minha maquiagem E depois eu estou vindo também Com esse sabonete Gel Que é Anti-acne Então eu vou pegar aqui Esse aqui é um olhinho Derrete tudo Eu não passo ele na região dos olhos Por causa da minha extensão de cílios Porque eu não posso de óleo na extensão Mas é um óleo mesmo Derrete tudo Aí quando entra em contato com a água Ele Não fica mais óleo Sabe Enxaguei com o rosto ainda molhado Eu já venho com esse E aí esse aqui Eu esfrego mais rapidinho Pra finalizar a limpeza Algodãozinho E água micelar Faço assim ó Com a água micelar Aí depois quando eu sair do banho Eu hidrato a pele Porque se eu passo agora Acaba saindo um pouco no banho Então está limpinha Depois só hidratar E passar uma pomarquinha Nessas espinhas Essa daqui ó Saiu hoje Eu acho que de manhã Eu não estava com essa daqui Me deu vontade de comer coisa doce Então ó Já vim pra Pra maçã Tem que ser assim né gente Deu vontade doce É fruta E já fica lavadinho assim Já ó Só vou cortar Ó como que eu faço Pra comer Estamos prontos Pra ir dormir São quase meia noite já Gente Eu perdi um pedaço Do vídeo de hoje Enquanto eu estava fazendo almoço Eu deixei gravando Pelo menos eu acho Que eu deixei né E o celular desligou Depois Acabou a bateria Não sei se eu perdi o vídeo Ou se eu não coloquei pra gravar E achei que estava gravando Mas eu deixei um tempão O celular gravando Sabe Eu lá na cozinha Estava conversando com a Milene Ao mesmo tempo Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E acompanhar esse meu domingo Quem gostou Curte aqui Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo